Fala rapaziada, beleza? Se liga só, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a bermuda capa chimene, produto original com garantia, produto sensacional, produto que você vai encontrar disponível na Style Tênis, lembrando que a Style Tênis é uma das melhores, aliás, é uma das maiores lojas com quantidades adversas de tênis do Brasil, então se liga só comigo, a loja é gigante, a gente trabalha com os produtos top Então, se liga que eu vou mostrar pra você a bermuda aqui, pra você tá ligado comigo, ó, a bermuda é essa aqui, meu filho, ó, se liga aqui, ó, ó, bermuda, materialzinho dela em dry, tá? Ela é toda costurada aqui na parte do coso, ó, ela vem a etiqueta da capa, tem essa etiqueta, ela tem essa outra aqui e ela já tem a etiqueta de composição da marca, ó, colocou marca aqui, certo? Já tem o número de série, tudo certinho, ó, a bermuda é essa, ó, bermuda original, certo? Indicado pra atividade física, corrida, caminhada, passeio, é produto topíssimo E ela tem bolso também, ó, tá vendo? Bolso pra você quiser colocar celular, se você quiser colocar carteira, então é produto fera, ó